Sejam bem-vindos e vamos então a mais uma questão. Como escolher uma igreja para seguir? Isso gera confusão na mente de muitas pessoas devido ao grande número de igrejas que existem. A confusão religiosa está na nossa frente. Existem várias religiões cristãs com a doutrina diferente uma da outra e cada uma diz que a sua é que é a certa. Religião é igual partido político, cada um ensina de um jeito e cada um diz que o seu é o certo, que é o melhor e atiram pedras uma na outra. E diante de tantos movimentos evangélicos e cada vez chegando mais, qual seria o melhor para mim? Religião tem para todos os gostos. Vamos ver aqui. Você pode ser um pentecostal, que são continuistas, ou seja, que acreditam na continuação dos dons do Espírito Santo como profecias, revelações, visões, línguas estranhas. Tem o neopentecostalismo com a sua teologia da prosperidade, tem o calvinismo, que não acreditam em dons como acreditam os pentecostais. E dizem que Deus escolhe quem vai ser salvo e muitos outros por aí. Antes de ir para uma igreja, você deve avaliar antes. Existem algumas formas de avaliar uma igreja. Cresceu muito o número de igrejas evangélicas nos últimos anos e muitas delas são caça-níqueis. Nada mais, nada menos que caça-níqueis para caçar o seu dinheiro. É uma semente lançada na pedra que não cria raiz. É uma semente lançada em terra ruim que incham ao invés de crescer. É apenas um cristianismo mercantil movido a interesse financeiro. Citam o nome de Deus, mas a intenção é outra. Ninguém pode achar que as igrejas são todas iguais. Antes de ser membro de alguma delas, você deve saber qual o seu segmento. Por exemplo, se você acredita em milagre, nos dons como língua estranha, profecia, revelações, visões, o melhor é ser pentecostal, que é o movimento mais forte nesse segmento que defende o continuismo dos dons. Se não acredita em dons como crê os pentecostais, você pode ser um presbiteriano. Se acredita em predestinação calvinista, todas não são iguais, mas devem ter a base do evangelho e nisso todas devem se igualar. Devem ter a mensagem de perdão dos pecados através da obra expiatória de Cristo na cruz. É essencialmente o plano da redenção humana. Crer na morte expiatória de Cristo e o propósito disso para salvar a humanidade. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a base que todo segmento cristão deve ter. É o alicerce. Caso contrário, não é cristianismo mesmo que se intitule. Esta é a base, independente da doutrina que a pessoa tenha, que a religião tenha ou não. Toda religião cristã não tem a mesma doutrina, mas tem que ter a mesma base. Isso sim, é isso que salva. Não é crer nisso ou crer naquilo. Isso aqui é que salva, independente de qualquer coisa. A pessoa deve levantar um histórico da tal religião, como sua origem, a sua doutrina, ver quem foram os seus fundadores, ver se é a igreja que tem dono, dono milionário. Geralmente uma igreja que tem dono, o dinheiro vai para lá. Poderia citar nome de algumas, mas não vou. Mas talvez você conheça. São eles os donos que administram e enriquecem. Eles formam uma hierarquia religiosa. Quando morre o líder, fundador, entra o filho dele, neto, genro, eu conheço por aí. É a família imperial da Inglaterra. Fica sempre um príncipe na linha de sucessão e enriquecem. Também você deve ver o padrão de vida do líder, ou o líder que seja dono, ou que não seja dono, fundador ou não. Ver qual é a sua casa, quanto vale a casa dele, que carro que ele usa, que carro é esse, quanto isso vale, o seu condomínio, onde fica seu condomínio, onde ele mora. Se eles vivem da igreja e são ricos, então fique sabendo que você está ajudando a financiar a riqueza deles. Muitos tiram da boca dos filhos para sustentar esses caras aí que chamam de pastor. O pai de família ganha dois mil por mês, tem dois filhos, três filhos, e tiram duzentos reais para ajudar no financiamento da riqueza deles, para pagar o financiamento do carro deles. E também, o patrimônio está tudo de posse deles. Eu conheço líderes, líder de igreja aí, que o patrimônio está no nome deles. Não é instituição, é uma empresa. Não vou citar o nome porque eu não acho necessário, mas quem conhece sabe. A palavra final sobre qualquer assunto sempre é deles. São ditadores da religião. Veja também outra coisa, e isso tem muito nos dias atuais, se não é igreja focada em milagre, que gasta mais tempo pregando milagre para atrair pessoas do que pregando o evangelho. Esta igreja não é centralizada em Cristo. não é cristocêntrica. Apenas usa o nome de Cristo para atrair pessoas. Quando acontece um suposto milagre, os méritos vão para o líder. Tratam ele como um grande personagem e poderoso. As pessoas vão no culto dele na esperança que vão receber algum milagre, por intermédio da oração dele. São líderes exaltados pelos seus seguidores. Fique ciente que não existe dom exclusivo na Bíblia, do tipo que só o fulano tem. Eles usurparam a autoridade divina para si. também devem ter cuidado com igrejas onde seus ensinos são baseados em visões, profecias e revelações de seus fundadores, como Ellen White, do Adventismo, e Rússia, das Testemunhas de Jeová. Essas duas religiões são seitas destrutivas. Essas duas seitas, a doutrina deles é baseada nas visões de seus líderes, Ellen White. Ellen White, do Adventismo, todas as bobagens que eles ensinam lá são fruto da mente dessa mulher, que se intitula profetisa, a única que tem o dom de profecia. E Rússia, o falso profeta que fundou as Testemunhas de Jeová, caia fora disso. Caia fora enquanto é tempo. Não acredite em profecias extra-bíblicas e ensinos que não existem na Bíblia, baseado em profecia, como as Testemunhas de Jeová e o Adventismo. Paulo diz para não ir além do que está escrito. A revelação de Deus ao homem está completa. Não existe nada em oculto que ainda não tenha sido revelado para sermos salvos. E essas duas religiões trazem profecias que Paulo, Pedro e João não sabiam que um dia ia haver profecia desse tipo. São duas seitas. Tudo o que é necessário para sermos salvos já está escrito na Bíblia. Não existe porta-voz de Deus na Terra. Alguém que receba algo de Deus e transmita ao povo como foi Moisés. Como foi os profetas, os apóstolos. Hoje não existe nada mais disso. O nosso Evangelho é fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. não recomendo a igreja que diz que Deus só quer o coração e não está preocupado com a roupa. A santidade do corpo isso fere o princípio da modéstia. 1 Timóteo 2,9 A mulher deve andar com traje honesto com pudor e modéstia. Então o pastor que fala que Deus não está preocupado com o teu shorts curto com a tua roupa marcando o corpo porque ele quer apenas o seu dinheiro só. Igrejas que adotaram os costumes do mundo e trouxeram para dentro da igreja. Ao invés de converter o mundo o mundo os converteu. São liberais e pregam um evangelho segundo a carne. Qualquer igreja para ser correta deve ser identificada com o cristianismo dos apóstolos. Uma grande parte das igrejas de hoje não se identifica com o cristianismo bíblico e destas você deve cair fora para que você não se identifique com elas e vá à perdição e perca a sua alma junto com elas. Talvez alguns não gostaram mas se gostou dá um joia se inscreva se não for inscrito já estamos com quase 100 mil inscritos então ajude para chegarmos lá e até o próximo.